Turminha, hoje nós vamos tentar salvar esse paralama aqui. O paralama aqui, quer dizer, ele estava salvo já, o apocalipse zumbi, acredito até que um pneu fora do paralama não ia se emagaiar mais zumbi ainda né. Com o pneu fora sim, porque aqui ainda ele pode se salvar, o donado ainda pode fazer assim ó, e pegar carona na hora que o paralama estiver grande né. Mas, como é que a gente faz para dar um rolezinho com um negócio mais bonito né. Então ela vai ter que equilibrar entre o donado do zumbi sentar aqui para pegar uma carona e ela ficar mais bonita. Então, e é tudo uma tentativa lógico, pode ser que a gente corte a emenda e jogue o paralama para cá, fique mais feio ainda. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas eu vou tentar, é que nem eu falei, é aço, a gente pode modificar isso aqui, 500 mirvei, a gente pode modificar. Analisando bem isso aqui, eu não gostei do resultado, não gostei mesmo, a patroa não gostou, o Leandrinho não gostou, a Sofia não gostou. Os gatinhos torceu um pouco o nariz, então não tem jeito. Vamos mudar isso aqui. Outra coisa, bastante gente nos comentários falou, Leandro, faz essa borda de corrente, vai ficar legal. Então, tava revirando meus ferro veio aqui, ó, a chama danada. Olha a corrente. Já tá aí. Só que o que que acontece? Essa aqui mais estreitinha, não vai dar inteiro. Essa, ela é mais grossa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a fina, vou ter que emendar, porque ela tá separada, aqui eu vou abrir ela e emendar. Vou deixar ela no tamanho certo, vou cortar no meio certinho. Aí eu venho aqui, corto no meio. Corto no meio aqui. Começo daqui pra lá. O que faltar aqui na traseira, como aqui a traseira vai ser buta, vai ter um barochocão muito louco aqui, eu vou pôr essa mais grossa na traseira, só no finalzinho. Eu emendo ela aqui, né? Na ponta. Mas só, deixa eu só falar uma coisa. Emendo ela aqui e uso. Aqui, esse paralama aqui seu, ele vai ser nesse comprimento mesmo? Ou você vai dar uma... Eu não sei. Então, porque se caso você arrumar essa que tá faltando, que vai diminuir um pouquinho, não vai precisar emendar, né? Então, mas eu não sei, eu vou fazer assim por enquanto, né? Vou fazer ele reto até aqui. Não sei se eu vou fazer um corte, um desenho. Hum, porque daí se você for diminuir um pouquinho, vai precisar emendar. De qualquer maneira eu ponho lá. Mas também a emenda vai servir um pouquinho só, né? Vai ser tipo o quê? Uns três elo? É, acho que uns três, quatro elo só, da grossa. É, lá no fundo. Não é monstruoso, não... Nem vai aparecer. Não tem. Não tem diferença. Hum, hum. Eu... Eu vou fazer um corte. Aqui também ficou meio desajeitado. Aqui ficou mais pra fora, aqui ficou mais pra dentro. Eu vou tentar, nessa chapa que eu vou embutir aqui, tentar fazer essa... Esse acabamento ficar perfeito perto do pneu. Pra não ficar, tipo, aumentando o vão, fechando, ou não... É muito estranho. Então, eu vou vim com essa chapa, eu vou ajeitar essa chapa pra ela ficar numa linha só. Depois eu vou pôr uma corrente aqui. Agradecer a todo mundo aí que falou da corrente. E nós vamos pôr uma corrente aqui. Dessa forma aqui, ó. Ela vai... É assim, uma deitada e uma em pé. Isso. Assim, ó. Que daí eu ponho um ponto de solda aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí ela... Para que ela tem aqui. Eu fui procurar a corrente pra comprar, pra poder fazer a emenda. É difícil achar essa corrente que tem o elo mais estreito e comprido. A maioria das correntes, os elos são mais largos. E... É um elo mais redondão. Meio oval, assim. Não consegui achar mesmo. Desse tipo aqui. Mas agora eu achei essa daqui, tava jogada aí. Aí eu uso essa mesmo que é parecida. Né? Ó. Ela é bem parecida. E vai essa mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa... Primeira coisa é cortar aqui. Eu vou usar a fita crepe de referência. Então eu vou pegar aqui, ó. Uns três milímetros pra cá dos pontinhos de solda. Aqui uns três milímetros, ó. E vou cortar aqui. Dentro aqui, ó. O lado de dentro pra sobrar essa abinha pra mim fazer o acabamento. Daí eu uso essa mesma peça pra finalizar. Turminha, esses veículos aqui, essas transformação, essas coisas loucas aqui. Isso aqui é mais ou menos que nem a casa da gente. Não tem uma hora que você tá na sala assim. Tá, quer saber? Vamos mudar esse sofá pra lá. Vamos pôr a televisão pra cá. Ih, quer mudar tudo. Essas coisas é a mesma coisa. Vai chegar uma hora que você vai cismar. Olha lá. Todo mundo tá achando bonito. Tá bonito, tá perfeito. Mas você cisma que você quer mudar alguma coisa. Entendeu? É uma coisa que às vezes a gente cansa de ver aquilo e quer fazer. E quer mudar. Esse farrão é assim. Quanto mais... É uma diversão. Uma modificação dessas coisas, né? E muda. E troca roda. E pinta de outra cor. E faz isso e faz aquilo. Essas coisas é a mesma coisa. Quando eu era mais novo que eu tinha oficina que eu só mexia com essas coisas. Era 24 horas por dia mudando as coisas. Coisa minha mesmo. É cisma, troca roda e troca isso e rebaixa e levanta. E troca o banco e vai... E o motor e o carburador e aquele rolo. Aquele rolo. Você só não pode querer trocar de mulher, né? Não. Que aí... Aí vai entortar a coisa. Não, só você ficar ruim, né? Eu sou bozinha. Você é a melhor pessoa do mundo pra mim. Você vai ser minha o resto da vida, né? Agora se virar uma carniça, já sabe o que que vai acontecer, né? Eu já fui carniça um dia. Já, já. Quando você era mais nova era triste, viu? Não era fácil de aguentar. Mas hoje, graças a Deus... Eu tinha até um apelido. É a Cascavê, né? Olha só! Que bonitinho. Cascavê. O apelido da patroa era Cascavê, turminho. Cascavê. Todos meus amigos conheciam ela como Cascavê. Os parentes e tudo. Que eu chamava ela de Cascavê. Hoje eu sou um anjo de menina. Hoje é um anjo. Que belezinha. A gente vai... O que a idade não faz pra ser uma... Ah, bastante gente pergunta. Mas como você faz pro seu casamento durar tanto assim? É a convivência, é o amadurecimento, né? Quando a gente é jovem, a gente só faz bobagem, só faz besteira. A gente vai ficando velho, vai... Costumbo. A gente vai levantando e aprendendo. É isso que é o amadurecimento. É o amadurecimento. E assim vamos tocando a vida, né? Cada vez melhor, graças a Deus. Vamos pegar firme então? Vamos. Agora vamos ver se não vai ser muito desajeitado pra encaixar essa peça no lugar depois, né? É, você vai ter que fazer a curva igualzinha, né? Bom, não tem jeito, é que nem nós falamos. Agora não dá pra fugir mais. Vamos pegar firme. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar uma chapa e eu vou cortar no tamanho, pra ir ver mais ou menos a reação dela aqui. Depois você vai errar esse lado, vai consertar do lado de lá, né? Hoje deve tá fazendo uns 40 graus de calor. Meu Deus do céu! Daqui a pouco eu vou pegar a mangueira de água e... Nossa Senhora! Jogar água gelada na cabeça. Nem começou o verão ainda. É... Não sei se queira mais... Não sei se queira mais... Não sei se queira mais. É um acaração. Jogar água gelada na cabeça. Tchau, tchau! Não tem muito o que fazer. É aqui mesmo. Turminha. Olha que loucura que ficou isso. Ó. É lógico. Vai ter os coxinhos da carroceria ainda. Vai subir um pouco né. Vai subir um pouco aqui. Esse vão vai ficar maior. Maior. Olha que loucura. Só que agora. Eu tenho que fazer o seguinte. Completar aqui. Pra poder abaixar um pouco né. É. Depois modelando essa. Dando as marteladinhas. E acertando. Pra casear com o pneu. Aqui não pode ficar tão alto assim. Vai ficar feio. É. É um caso sério. É um quebra cabeça. Um quebra cabeça. Mas tem jeito ó. Já. Já dá pra ver um. Olha. Olha como é. Como é que ficou isso ó. Olha que loucura isso daí. É que tá lisinho. Tá Nutella isso aqui né. Mas não sei nem o que eu vou fazer. Olha. Vai ter uma fileira de ponta de solda aqui. Vai ter mais uma fileira de ponta de solda aqui. Já vai ficando cada vez mais monstruoso né. A corrente aqui também já tô pensando. Se põe. Se não põe. Né. Vamos ver. Porque isso aqui ficou chique hein. Combinando com isso né. Uhum. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos cortar o resto aqui ó. Vamos cortar o resto aqui. E depois nós ver. Nós ver aqui o que a gente vai fazer. Fizendo assim pra dar. Ah. 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 Vamos lá. 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 Mas será que é por causa que você não tem que colocar o coxinho ainda, arrumar tudo? É. E preto? Não. Não. Estou dizendo assim, se fosse preto, né? Não dá pra enxergar. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Agora eu quero ver É que nem eu falei Eu falo sempre É uma coisa que eu nunca fiz na minha vida Então é tudo teste Não dá pra saber Sem fazer Agora tudo bem Eu já fiz Eu já adquiri uma experiência Até eu imaginar uma coisa na minha cabeça Ir lá e executar Vocês viram que novela que foi esse para-lama Mas agora eu acredito que Ficou demais esse negócio Eu tô até com dó de sordar uma corrente aqui Pra falar a verdade Vou pensar ainda o que eu vou fazer Outra coisa, notícia boa O motorzão Da Brasiliana já tá pronta A retifica a base Já mandou um WhatsApp pra mim Colocou o motorzão no dinamômetro Já deu umas aceleradas no bicho lá Tá a coisa mais bonita do mundo Logo logo eles já vão trazer esse motor pra mim Já tão agendando lá a viagem Eles tem o caminhão próprio já pra trazer E daí já vamos encaixar o bichão ali E eu vou deixar o vídeo pra vocês verem do dinamômetro Assiste o vídeo aí Sabe galera Estamos aqui no grupo base Mais precisamente na base diesel Eles estão naquele motor 352 Leandro Torneiro Aê Leandro Mostra o motorzinho aí No dinamômetro Ligado tudo certinho Pressão do óleo Aqui o circuito tá ligado Radiador de água Chegando aqui tudinho A temperatura da água Entrada do combustível Aqui pra captar A temperatura do óleo Cardãozinho lá girando Escapamento lá funcionando O acelerador aqui Controlando lá pela cabine Daqui de dentro Da onde controla tudo Tá estável Esse seu cilindão aqui Está estável Para aí seu cilindão Como é que tá o motorzinho do Leandro O motor tá estável Tá estável o motor do Leandro Tá estável Muito estável o motor Sem grandes problemas Aí o painel de controle O painelzinho de controle Temperatura do ar Temperatura do ar Tudo funcionando É isso aí galera Leandrão Seu motor tá Como diz o Seu cilindão Está estável Até que a pouco Tá nas suas mãos aí Abraço Turminha A Retifica Base Ela é especialista em motor Qualquer tipo de motor Especialmente diesel Eles tem um equipamento Para motor a diesel Fantástico Vocês viram Até dinamômetro Eles tem Então vou deixar Tudo o contato Aqui Todo o contato A rede social Da Retifica Base Aqui na descrição Do vídeo E quem precisar Já sabe né É serviço De primeira qualidade Tenho o que falar Só tenho que agradecer mesmo Muito obrigado A Retifica Base Turminha Outra coisa Muitas dessas coisas Que vocês estão vendo Eu fazia com lata Eu aprendi muito No canal do Paulão Funileiro Que é o que está fazendo A cabine do Hulk Então muito disso daqui Que vocês estão vendo Foi tudo dica boa Que eu peguei lá No canal dele Vemos vídeos dele Né Porque Eu anjo de torno Eu consigo passar Bastante coisa boa Ali no torno Mas eu não consigo Ensinar as pessoas A ser um funileiro Então o que eu faço Eu pesquiso no canal Dos meus amigos funileiros E aprendo a fazer Que é esse o intuito Dos canais do Youtube É passar informação Para as pessoas Então eu vou deixar A playlist do Hulk Aqui ó Aqui na descrição Do vídeo Vocês vão ver Playlist Hulk Canal Paulão Funileiro Aí vocês vão lá E ver o Paulão fazendo Só que o Paulão é especialista O Paulão Ele é profissional O Paulão Ele está restaurando O Hulk Ele não está fazendo Essas coisas Marfita que eu faço O negócio dele lá É filé Mignon do filé Então vai lá E curta os vídeos lá Tá bom? Turminha Então é isso aí No próximo vídeo Eu quero ver se eu já Deixo tudo soldado Isso aqui E já vou pensar O negócio da corrente Se eu coloco a corrente Ou não Ó Mostra aqui de frente Mostra Mostra aparecendo O paralama Lá de dentro Ó Olha que monstruosidade Turminha Olha o tamanho Desse paralama Agora Daqui até lá Ó Olha que loucura Isso Mostra aqui Dezacendo agora Ó turminha Eu já coloquei Um pedaço De chapa Enferrujada Aqui ó Já pra nós Se preparando Né Pra ferrugem Mas ó Mostra aqui Ó Ó Que loucura Que ficou isso aí A parte de baixo Turminha Vocês estão vendo Aqui ó Aqui eu vou fazer Um recorte Certinho Retinho Porque as chapas Estão tudo remontada Eu deixei sobrando Chapa Eu vou fazer um corte Reto alinhado aqui E depois um acabamento Eu não sei ainda Se vai ser uma coisa Que já vai juntar Com o para-choque Não sei ainda Né Ou de repente Eu faço um estrivo Aqui Pra pisar Pra catar o sorvete Você entendeu Então Mas já vai pisando Em comida É Comida Aí eu faço Uma plataforminha Aqui né Posso fazer um cano Ou posso fazer um estrivo Né E Sorvetão Não sei o que falar A plataforma É pra subir Pra pegar a bicicleta Pra pedalar Né Que tal Aí já é mais difícil Né Mas posso pensar nisso Mas não sei Vamos ver O sorvete é garantido Só pense em comida Porque vai ficar lá longe Ó É A altura disso aqui Né Tendo um negocinho Pra pisar Aqui o negócio Do zumbi Que eu falei Ó Agora você vai passar Por cima do zumbi Capaz do bicho Esbarrar aqui Escorregar e sentar Aqui Ainda pegar uma carona E tomar o seu sorvete E mexer no meu sorvete Ainda né Ai Vocês vão achar E eu faço Tá bom Segue lá no Instagram Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu Tchau 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 Tchau